Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já perceberam na intro, eu estou a fazer um vlog hoje e há estas introduções de vlogs tipo eu a acordar e eu a tomar um bocadinho almoço, são bem estranhas. Não me pus eu a tomar banho porque achei que o vídeo ia depois ficar um bocado pornográfico de mães. E porque é que eu resolvi fazer hoje um vlog? Porque eu hoje vou ao São João, vou agora sair de casa, vou para a casa dos meus avós, vou lá almoçar. Agora estou aqui na casa do meu pai, como vocês viram já almocei. Comi empanados, pá, a minha avó já me fazia empanados há bastante tempo e agora estou boé cheio. Não gosto muito desta sensação. O que é que eu vim fazer à casa do meu pai? Pois é, a câmara começou a acusar a falta de bateria porque aqui hoje, que é bem inteligente, esqueceu-se de pôr a câmara a carregar. Obrigado. Também vim dar de comer à minha gata, que não estou a encontrá-la. Carlota! Pois é, minha gata chama-se Carlota. Eu sei, não me estupem. Carlota! Caralho! Borrei a vida. Foda, se está a tua lá gajo. É isso pessoal, vou para a câmara carregar e depois voltei com o pessoal para ir para o Porto. Até já. Como é que é pessoal, já estou aqui no comboio, já estou aqui também com o pessoal, vou começar a apresentar a Eduardo Faria. E vamos agora para o Porto. Para o São João. O Leo quer dizer uma cena. É importante salientar que isto é a Mexicana. Ele não é a pessoal de fazer a Mexicana. Eles são os Mexicans. E eu e o David, e eu e o Luís não são os Mexicans. Já era o de pavagando na Ponta Marónica que acabou de ter. Não é, não é, não é, não é, não é. Bom dia, já estava bem. Marcio, eu estava incomodado, está-as a ver? Era só isso, eu estava a fardelar. Bichichia! E basicamente estamos a filmar, porque o fio, o fio, o fio, o fio, o fio, o fio, o fio. O fio, os calos da soleira, os calos da soleira. Olá, olá, olá! Estou vestindo as calças! Olá, olá, olá! Estou batendo mal, mano! Estou batendo mal! Como é que é, pessoal? Já chegámos ao Porto. Estamos aí. Vamos comer... Mi casa... É sua casa. É sua casa. E depois vamos para a casa da música, que eu tenho que entregar a minha pasta, a namorada da minha mãe. O que é que vamos agora? Vamos ao... É uma conversa lá atrás, sobre o exemplo. Não falamos sobre isso. Tu entras de férias, ponto final, em férias. E, opá, pessoal! Apareçam aí no Porto. Estes vídeos só saem para aqui a 10 dias. Não, não, eu vou tentar ir e tal. Pessoal, queremos ver este vídeo. É um Max. Não, não, eu e eu. Vamos estar no... O Luís ia sendo atropelado lá atrás. Vamos ao seu filho. No local do Brasil. Eles também traem o corpo de loja. Ouviu... Seu filho. Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Uuu! 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 Garneção! Uuu! Ei, ei! Já estamos aqui na Baixa. Como podem ver. Não estamos provavelmente no Oceano. dentro da zona do fogo, mas estamos a ir para lá para procurar um sítio para comer. Eles estão ali tipo a comprar o martelo. Nós temos o martelo! E esse chapéu para o Pitel! Olha para o Pitel! Mas a mim ninguém me apanha no começo! Você tem que andar pinta? Também está que andar fila! Podemos entrar? Acha que não é bom entrar? Olha para isto! Anda comigo para perguntar se podemos entrar! Podemos entrar? Não podemos entrar? Eu tenho convite! Ele é youtuber! Eu sou da imprensa! Não dá! Da imprensa não dá! Não dá? Não dá da imprensa! Fogo! Entre as brumas da história! Oh Pai! Tem que acreditar vós! As armas! As armas! As armas! As armas! Eu agora vou buscar mais comida! Porque eu estou cheio de feio! Oh Hannah! Quero dizer família! Eu estou em Viana, não falo da mobília! Porque a mobília está parada e eu não! Tu até pode dizer São Luís! Eu digo que estou no São João! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL